Estamos de volta e o Edinho e também o Eduardo de Taubaté estão perguntando sobre o Burrão. Ontem acabaram os contratos de alguns jogadores do elenco do Taubaté e os demais vão se encerrar no dia 15 de maio. Segundo a assessoria do time taubatiano, o clube ainda está lutando para quitar parte do último salário dos atletas, que ainda inclusive está em débito. E ao mesmo tempo já sinalizou aos jogadores a intenção de manter o mesmo elenco para o retorno da competição se e quando ocorrer. Na prática, portanto, com o fim dos contratos, os atletas não possuem mais vínculo com o Taubaté, com o Burrão, podem sim ser contratados por outros times se eles quiserem, não é? Agora, Antônio Carma, a diretoria ainda aguarda uma nova videoconferência e também está buscando recursos para poder pagar os atletas, assim como eles gostam de fazer, deixar tudo certo, né? Eu até comentei aqui no começo da semana, Andrés, que o presidente Reinaldo Carneiro Basque deu várias e várias entrevistas aí, numa delas que ele concedeu para a nossa CBBAN de São Paulo, ele orientou os clubes, no caso vamos citar o Taubaté, a não manter os contratos vigentes com os jogadores. Todo mundo está encerrando que agora seria a semana de começar o Campeonato Brasileiro, os estaduais já teriam acabado. Então, ele orientou, olha, ninguém renove contrato com os jogadores, deixa todo mundo livre, porque você não sabe quando vai voltar. Por exemplo, se o Taubaté mantém o contrato com o jogador, ele teria que pagar, já passou abril que não teve jogo, teve que pagar maio, vai que volta só para agosto. Serão três, quatro meses pagando o jogador e não tendo nenhuma atividade. Você vê aqui o Palmeiras, o Flamengo, times ricos, milionários, estão reduzindo os salários dos jogadores, porque eles entendem, não tem jeito, não tem receita. Então, todos os clubes fizeram isso. Então, no caso do Taubaté, digamos que daqui a dois meses a federação fala, pessoal, vamos voltar. Aí vai ter que arrumar o time, né? Aí vai conversar com os jogadores novamente. E aí, tendo a possibilidade, traz os jogadores de volta e faz um contrato menor, que é o que a federação vai aceitar. Tá certo, Carmo. Feliz dia do trabalhador para você. Segunda-feira a gente está de volta. Bom final de semana. A Rússia, o Zé Taubaté. Tá certo. Um beijo para você. Aproveite o seu feriado. Vá com calma. Até segunda. Tchau.